Bom dia pessoal, vou mostrar aqui para vocês o pandeiro GS Brasil Para quem não conhece, GS Brasil, excelente pandeiro Muito leve, esse aqui é de 12, 12 polegadas Como vocês podem ver, muito leve, um som excelente Acabamento impecável, parabéns aí para o Gabriel Silva Que é o luthier aí, e o som dele é muito bom GS Brasil, excelente, recomendo para todo mundo